Você já ouviu falar no PAA? O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, é um dos principais programas do 3º Governo Lula para a Agricultura Familiar Camponesa. Relançado no último dia 22 de março, seu objetivo é incentivar a produção de alimentos saudáveis pela agricultura familiar camponesa sustentável e promover o acesso à alimentação, combatendo a fome no país. O programa, agora retomado, foi criado em 2003, no 1º Governo de Lula, e funciona a partir da compra direta de alimentos da agricultura familiar camponesa, que são destinados para aquelas pessoas que estão em situação de fome e insegurança alimentar, e aquelas atendidas pela rede de programas sociais, além de instituições públicas como escolas, creches, asilos, hospitais, entre outros. Por que o programa é importante para os assentamentos e acampamentos do MST que produzem alimentos saudáveis em todo o Brasil? Com o PAA, o governo federal incentiva a produção de alimentos saudáveis pela agricultura familiar camponesa a preços justos, fomenta a prática de cultivos agroecológicos e orgânicos, preservando a biodiversidade, o que também assegura renda às famílias agricultoras. Outra função do programa é contribuir para a formação de estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares camponeses, promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos. O PAA também fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização, incentiva hábitos alimentares saudáveis na sociedade e estimula o cooperativismo e o associativismo entre as famílias, estabelecendo relações sociais mais humanas e igualitárias. O programa é executado em parceria com os governos dos estados e município, via MDS, Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que é vinculada ao MDA, Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo federal.